A questão da violência hoje é uma questão que está na vida, no cotidiano de todos os brasileiros. A violência urbana, a violência que já se estende às médias e pequenas cidades brasileiras. E quando nós vamos discutir as medidas para combater, para enfrentar essa violência, nós precisamos estudar as suas causas. E por isso que se justifica esta CPI que trata da violência contra jovens no Brasil. E o que chama atenção é que, num espaço de 10 anos, diminuiu o número de jovens brancos mortos e aumentou o número de jovens negros mortos. Uma boa parte das mortes ocorrem sob o argumento de que ela se deu no cumprimento de um alto de resistência. É uma figura jurídica incomum nas sociedades modernas democráticas. E que não pode ser usada como pretexto para a morte de tantos jovens, que, a partir da utilização do alto de resistência, tem praticamente suas mortes não investigadas e arquivadas pelo Ministério Público. É preciso um grande pacto das três esferas de poder para atuar, como o governo vem anunciando, um pacto pela diminuição de homicídios no Brasil. Eu diria pela diminuição de homicídios de jovens no Brasil. O foco da política de segurança tem que estar clara. É preciso diminuir a morte de jovem. Por quê? Porque é justamente aquele que mais morre na sociedade brasileira neste momento.